Estamos de volta para falar dos desdobramentos da Operação Presságio, que investiga a corrupção relacionada a um contrato emergencial de coleta de lixo em Florianópolis. O Ministério Público Estadual vai instaurar um inquérito civil para apurar um esquema de fraudes que envolve a exploração de pessoas em situação de rua, relacionado à Festa Nacional da Ostra, a Fé na Ostra, do ano passado. Mensagens de celulares dos investigados na Operação Presságio mostram que as irregularidades não ficaram restritas ao contrato emergencial para a prestação de lixo que originou a ação. Para a polícia, o grupo investigado utiliza outros meios para ganhar dinheiro. Segundo as investigações, pessoas em situação de rua foram usadas para cobrar por vagas de estacionamento clandestinas na Fé na Ostra de 2023. O esquema envolveria o ex-secretário de Turismo, Cultura e Esporte, Ed Pereira, e o diretor de projetos da Fundação Franklin Cascais, René Justino. Em conversas que constam do inquérito, Ed e René falaram sobre questionamentos feitos pela polícia militar a respeito da cobrança feita por máquinas de cartão de crédito particulares com destino incerto dos valores arrecadados, e falam sobre a utilização dos moradores de rua. O Ministério Público Estadual vai solicitar informações sobre o caso para a Prefeitura da capital, que informou já investigar as informações em conjunto com a Polícia Civil. Uma adutora da Casam se rompeu na...